Eu sou o presidente da Casa Zorio, um cumprimento a todos, uma saudade, um abraço e sabendo uma coisa, essa casa é nossa, a casa do povo. Quero também estender aqui, minha gratidão, minha alegria pelo vosso município. Eu sou o município, completou o 23º ano de aniversário. Também faço aqui as palavras da vereadora Maripur, muitas palavras com relação ao paixão, com a saudade de Deus local, com relação ao advogado da casa, com relação a Sérgio, representando o blog, a Cidadã, que com certeza faz um grande trabalho de informação para a população, não só do município de Exame, mas dos diversos municípios que têm a finalidade, que têm a forma de poder se conduzir pelas informações prestadas por ele. Quero aqui também mencionar sobre o que foi aqui aprovado, nessa casa, sobre o projeto foi a entrada da criação do Conselho Municipal de Segurança Número e de outros cuidados de providência, com relação a esse projeto, com certeza, para ajudar, a minimizar, a diminuir muitos acontecimentos que têm acontecido em nosso município. que, infelizmente, para um pequeno, então, para cada dia que se passa, as coisas têm que ser alasmano, as coisas têm acontecido em nosso município. E que esse projeto vai, com certeza, disponibilizar, representando o poder executivo do nosso município, vai ter representando o poder legislativo, vai ter representando o Ministério Público, vai haver um representante da Polícia Civil, vai haver um representante do Batalhão de Polícia Militar, vai ter também um representante do Batalhão de Polícia Militar, vai ter um representante do Conselho Tutelar, vai ter um representante do Sindicato de Trabalhadores Militar, vai ter um representante da Igreja Gabólica, vai ter um representante da Igreja Evangelica, vai ter um representante das Associações Urbanas, vai ter um representante do Porto de Bombeiro Militar, vai ter também um representante do Comércio Local e outro representante dos bancos e agências que o Riachão já previdenciava. Isso vai ajudar, com certeza, amigos e pessoas que nos ouvem nessa tarde, a não acabar, não extinguir a questão do crime, mas vai ajudar a controlar com essa comissão que vai ser instalada, com certeza. nós aqui vamos, com certeza, dar as mãos para que essa missão venha a ser realizada, venha a ter o seu papel exercito para que possamos, com certeza, ter uma segurança melhor no nosso município. E, com certeza, eu sou evangelho, sou da Assembleia de Deus, para quem não sabe, para o blog, e nós, com certeza, vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar para a gente que é um representante para que ele possa estar engajado nessa luta para trazer um pouco de segurança para o nosso município. E minhas palavras são essas, essa tarde agradeço a todos.